O driver vale sobretudo pela sua excelente jogabilidade e pelo gozo que dá a fugir da polícia e ajudar os ladrões nas suas atividades. É um dos melhores jogos do ano. Sai do templo com 96%. Música 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 Hoje o tempo tem para vocês imagens exclusivas de mais um jogo vindo da Take 2. Agora cabe a vez a um first person shooter onde os heróis são os elementos do jogo muito velho um esquite. Que para quem não saiba foi uma banda de maior sucesso na década de 70. Nesta verdadeira carnificina temos pela frente alguns dos mais nojentos personagens que alguma vez apareceram num videojogo. A ação decorre num circo muito especial onde os artistas fazem o homem elefante parecer um top model. Para não variar esses rapazinhos estão armados até aos dentes que por sinal são bastante afiados e nutrem um ódio muito especial por nós. Música Claro que esse ódio é mútuo. Portanto, nada melhor que oferecer-lhes de bandeja uma belíssima morte que redefine a palavra violenta. Para isso basta apanhar das muitas armas que se encontram mais ou menos escondidas nos cenários para depois dar uso ao gatilho. Após esse ato os cenários ficam muito parecidos a um talho municipal em dia de grande atividade. Como devem calcular, Kiss Psycho Circus é especialmente dedicado aos mais velhinhos. Especialmente àqueles que há 30 anos atrás calçavam sapatos de tacão alto, usavam calças de boca de sino e dançavam furiosamente ao som dos Kiss. Podem contar com mais notícias no momento que for confirmada a data do seu lançamento. Música Hoje é dia de festa aqui no Templo. Porquê? Porque acabámos de receber o melhor beat'em up alguma vez programado. Chama-se Street Fighter Alpha 3, vem da Capcom e traz até à Playstation dezenas de personagens, uma jogabilidade perfeita e muitas novidades. Dentro do CD estão imediatamente à vossa disposição 31 lutadores. Alguns fazendo a sua estreia no universo Street Fighter. Outros, regressando à nossa vida. Se forem uns prós de beat'em ups made in Capcom, podem contar com a presença de mais 3 lutadores secretos. Um dos quais sendo Guilho, que no início se encontram muito bem escondidos. Alpha 3 é uma festa de novidades. Para começar, todos os ecrãs de jogo foram redesenhados. Agora podem contar com screens de opções, seleção de personagens e de loading game cheios de estilo. Também diferentes estão as músicas. Tendo a Capcom deixado para trás, as bandas sonoras totalmente anime e entrado no mundo da música de dança. Mas o grande presente deste bombom tem o nome de estilo de luta. Sempre que escolhemos o nosso personagem, temos também de escolher o seu LSM, entre os 3 disponíveis. A estratégia de combate depende totalmente da nossa escolha. Isto porque cada LSM, ou estilo de luta, coloca à nossa disposição diferentes combos. Universais, golpes especiais de ataque e de defesa. Uma maravilha. Outra maravilha tem como nome World Tour. Nesta opção, andamos de país em país a defrontar os melhores Street Fighters do universo. Até aqui nada de novo, mas fiquem desde já a saber que algumas surpresas se escondem nestes confrontos. Não se admirem quando descobrirem que têm à vossa espera dois adversários em simultâneo. Se pensavam que os beat'em ups em 2D eram coisa do passado, então desenganem-se. Street Fighter Alpha 3 está aí para prová-lo. Um grande, grande jogo que irá ficar colado à nossa Playstation durante meses a fio. Simplesmente essencial. Fica no tempo com 99%. Fica no tempo com 99%. Fica no tempo com 97% Fica no tempo com 99% Um grupo de terroristas está a pressa a extinguir a raça humana. Isto porque criaram um vírus lutal que rapidamente dizimará toda a população do nosso planeta. Para acabar com esse problema, temos de agarrar a nossa Playstation e a Insiphon Filter, de forma a ajudarmos Logan a mandar para os anjinhos os inimigos da liberdade, democracia e bons costumes. Através de muitos níveis, controlamos o mais competente dos agentes secretos, enquanto cumprimos uma série de objetivos que nos são confiados. Entre outras prendas, podem contar com alguns assassinatos, bombas para serem desativadas, colegas de profissão para serem protegidos e alguns reféns para serem resgatados. Pelo meio, temos de nos haver com centenas de terroristas que nos querem ver mortos. De forma a combatarmos o jogo da melhor maneira, é essencial não dar muito nas vistas. Para isso, é aconselhável andar muito devagarinho e acabar com certos meninos apenas com um tiro. Ou seja, nada como fazer pontaria à cabeça dos inimigos e com ligeiro pressionar do gatilho, passar-lhes uma belíssima certidão de óbito. Mas se o nosso dia não nos tiver corrido da melhor maneira e quisermos libertar o stress, é então nada como entrar a matar, enquanto damos uso às muitas armas presentes no jogo e desgraçar a vida às dezenas de meninos e meninas que não param de enviar balas, granadas e mísseis na nossa direção. Siphon Filter é mais um jogo exclusivo da Playstation, que acaba de rebentar em Portugal e que fará as delícias de todos aqueles que amam, do fundo do coração, jogos onde a ação é rainha. Siphon Filter é mais um jogo exclusivo da Playstation, que acaba de abrir a vida às dezenas de meninos e meninos. A Take 2 está prestes a lançar um jogo onde a ação sexo implícito e muita violência tem um papel de destaque. Chama-se Heavy Metal Take 2 e é baseado numa das curtas-metragens que compunham o filme de animação com o mesmo nome. No jogo, controlamos uma rapariga cujo tamanho dos peitos é proporcional ao seu gosto por atos violentos. A ação decorre num planeta distante, bastante semelhante à nossa Terra, onde estranhas criaturas não convivem pacificamente com seres humanos. Por essa razão, podem contar com muita morte e brincadeiras menos próprias para mentes mais sugestionáveis. A mecânica de jogo é uma mistura de Tomb Raider com Die by the Sword, onde saltos, duelos de espadas e corpos desmembrados fazem parte do dia-a-dia. Tudo isto é acompanhado por gráficos que dão uso às maravilhas proporcionadas pelas mais recentes placas aceleradoras, como por exemplo a TNT 2 e a Voodoo 3. Se tudo correr pelo melhor, Heavy Metal Effect 2 deverá arrebentar nas lojas num dos primeiros meses de outono. Até lá, temos de nos contentar com as imagens. A Hudson decidiu agarrar no seu Homem das Bombas e oferecer-lhe um jogo totalmente diferente. Agora, as arenas tiveram ordem de descanso, dando lugar a pistas com curvas e contracurvas, onde diversos Bomberman tentam cortar a meta em primeiro lugar. Como não podia deixar de ser, o jogo foi batizado com o nome de Bomberman Race. Desta vez, o bombista mais famoso dos videojogos tem de se sentar na sua viatura e tentar ganhar o título de campeão da galáxia. Claro que aqui os veículos não têm rodas, mas sim patas. Como se isso não fosse o bastante, ainda por cima cansam-se. Graças a esta novidade, a estratégia da corrida tem de ser absolutamente diferente, pois sem darmos sempre a abrir, ao fim de alguns metros podem contar com o meio de transporte, a um passo de ter uma grave crise cardíaca. Bomberman Race já anda por aí. Se gostarem da série da Hudson e tiveram enorme paixão por Mario Kart, então podem ter a certeza que vão divertir-se à grande às voltas com ele. Acabada de estourar na Nintendo 64, está a conversão do nosso tão querido Quake 2. Querem saber se a versão cartucho não é vergonha original? Então sentem-se confortavelmente no sofá e estejam com muita atenção aos próximos minutos. A história é habitual. A Terra está a ser invadida e, para evitar o pior, o que resta das forças terrestres, decide acabar com o mal pela raiz. Ou seja, entrar na casinha do Sux de forma a acabar com a sua raça. Obviamente que a coisa está para o todo. Mal os nossos compatriotas pousam o pé fora das naves, são brindados com uma morte pouco digna e bastante dolorosa. O resultado é pouco animador. Apenas resta um marino que terá de fazer o trabalho sozinho. Para a nossa grande alegria, esse marino somos nós. Quem conhece o bom Velho Quake 2, sentir-se-á imediatamente em casa. Assim como um encontro de velhos amigos que têm como hobby matarem-se uns aos outros. As nossas conhecidas criaturas continuam uma amálgama de carne e metal. A sua ferocidade digna de nota positiva e a sua inteligência acima da média. Quem também está presente são as nossas queridas meninas, mais conhecidas por Chain Gun, Rocket Launcher, Hyper Blaster e Rail Gun. E, claro está, a deliciosamente devastadora BFG 10K. Com a ajuda destas verdadeiras pedras preciosas, transformamos os nossos inimigos em algo que vagamente faz lembrar um hambúrguer muito mal passado. Graficamente, Quake 2 N64 está muito bom e há anos-luz de Quake 64. Com um pouco de boa vontade e com a ajuda da expansão de memória, quase podemos afirmar que se assemelha à brilhante versão PC. Isto, se fecharmos os olhos, há a redução de frames de animação e à resolução inferior. Quanto aos níveis, podemos dizer que estão muito bons e totalmente diferentes dos presentes no jogo original. A nível sonoro não existem quaisquer defeitos a apontar. Longe de estar brilhante, é o controle do marinho. Quake 2 N64 é a conversão possível da obra-prima da ID, a ser consumida sem quaisquer recebos. Sai do templo com 94%. Queríamos aproveitar este momento para agradecer ao nosso amigo Diane Neves, que nos mandou, por alturas do nosso terceiro aniversário, uma K7 com imagens em 3D. Obrigado, Diane, pela tua fidelidade. Tchau, Ana, pela tua fidelidade. Tchau, Ana. Tchau, Ana, pela tua fidelidade. Tchau, Ana. O que é isso? 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 O que é isso?